Nesse vídeo você vai aprender de forma simples e prática como obter um cupom 99popii2022. Olá galera, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Para quem não me conhece, eu me chamo Thiago e antes de começar o vídeo já te convido a se inscrever no canal, deixar o seu like e ativar o sininho de notificação. Hoje vamos falar sobre o cupom da 99popii2022. Eu vou estar mostrando para vocês alguns cupons aqui que vocês podem estar usando para terem as suas primeiras viagens de forma tranquila com aquele desconto. Olha só, a primeira coisa é pesquisar pelo aplicativo da 99popii, certo? Então aqui 99passageiro, eu vou clicar em abrir o aplicativo que ele está pedindo para atualizar, mas eu vou acessar o aplicativo aqui pela nossa área de trabalho. O aplicativo já está aqui disponível, você vai clicar em entrar no aplicativo. Lembrando que você pode criar a sua conta de forma tranquila, uma vez que você criou a sua conta, preencheu o e-mail, preencheu o seu número de telefone, preencheu a sua senha e a sua conta está criada, o que vocês vão ter que fazer? Eu vou estar disponibilizando o cupom aqui para vocês, vai estar na descrição do vídeo e eu vou estar mostrando aqui para vocês na tela também. Olha só, clicou nos três pontinhos, ele vai mostrar esse menu aqui na lateral e vocês vão descer aqui mais para baixo. E aqui eu tenho algumas opções aqui, por exemplo, na parte de convidar amigos, eu tenho esse código aqui que vai estar disponível para vocês. No caso aí, quando vocês usarem esse código, vocês vão estar ganhando desconto aí na sua primeira viagem. Como vocês podem ver aqui, eu já ganhei R$8.000 só de recompensas, né? E aqui eu tenho R$48 de recompensas pendentes. Então você pode estar usando esse código aqui para você conseguir aí fazer a sua primeira viagem de forma tranquila. Aonde que eu adiciono esse código? Como que eu adiciono esse código no celular? Eu vou mostrar para vocês. Eu vou copiar o código aqui, eu vou voltar. A opção para você estar colocando o seu código fica aqui, cupom de desconto. Então você vai clicar nessa opção cupom de desconto. Esse código que eu acabei de mostrar para vocês e que vai estar na descrição do vídeo, vocês vão colar ele aqui. Vai colar esse código aqui. Então vai clicar em colar. Aqui é porque ele já copiou o link todo, tá? Basta você digitar apenas aquele código lá que estava aparecendo para a gente. Digitou o código, clica na opção confirmar e já vai estar sendo aplicado o cupom de desconto para vocês. Ele vai ficar disponível assim, igual está aparecendo aqui para mim. Por exemplo, eu vou selecionar um destino aqui, como vocês podem ver. E ele já vai me mostrar com o cupom de desconto aplicado. Ele vai mostrar aqui dessa forma para vocês. Aí você pode configurar aqui também a forma de pagamento, se você quer que seja debitado no cartão ou você pode estar colocando aqui também no dinheiro ou pelo saldo da 99P, que é a carteira digital da própria 99, tá? Então esse é o processo para você estar adicionando o cupom. Vamos lá. Eu vou voltar aqui de novo. Clicou lá nos três pontinhos, vai descer até aqui embaixo, cupom de desconto e você vai estar colocando aquele código que eu informei para vocês, que é esse código aqui, ó. VN424JPE, tá? Então você vai estar colocando esse código aqui nesta opção de desconto no cupom, tá bom? Esse foi o vídeo de hoje. Eu espero que esse vídeo tenha ajudado vocês. Se ajudou de alguma forma, você pode estar deixando aí nos comentários. Não esquece de se inscrever no canal, deixar o seu like e ativar o sininho de notificação. Obrigado por assistir, valeu e até o próximo vídeo!